Quatro jovens do Recife que adoram futebol e são fãs do... Rabi Martínez, Iker Cacilhas, Sérgio Ramos e Niesta. Isso mesmo, são os craques da fúria espanhola que estão no coração das garotas. Mariana gosta do Barcelona. Mais ou menos em 2005, quando a grande estrela do time era o Ronaldinho Gaúcho. Ele jogava algumas partidas ao lado do Messi e aí com aquele entrosamento era impossível não simpatizar com o time. Rita e Carolina torcem pelo Real. Desde a época dos galáxicos eu já tinha uma admiração pelos jogadores. Na época de Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cacilhas também, Guti, Raul. Eu comecei a assistir os jogos, eu comecei a me apaixonar, eu sou uma torcedora louca. Eu brinco com os meus pais, eu brinco com os meus amigos e é isso. Por isso querem ver os craques de Madrid levantando com a seleção a taça da Copa das Confederações. A outra Mariana é apaixonada pelo Bayern de Munique da Alemanha. Mas veste a camisa da Espanha. Por quê? Por causa de um jogador. Estou torcida pela Espanha porque eu sou torcedora do Bayern e Rabi Martínez joga no Bayern. Todas na expectativa para conseguir dos ídolos um autógrafo, uma foto ou mais do que isso. Na Arena Pernambuco você vai chegar como? Um cartaz. Sede, caso comigo. Pouco antes da hora prevista, os arredores do hotel estão tranquilos, sem grande esquema de segurança nem rua bloqueada. Elas chegam fácil. Acabam virando o centro das atenções. Só que num instante, enquanto os craques vinham do aeroporto, um monte de gente apareceu. Um toreiro de mentirinha. Espanhóis legítimos. Aí com tanta gente, é preciso isolar a área. E o sonho das garotas fica mais difícil. O ônibus chega, passa o Iniesta, o da Vivilha, o Casillas, dando no máximo um tchauzinho. Desejo dos fãs frustrado. Mas, peraí, nem pra todo mundo. Qual foi a sensação? Sucesso real, né? Eu não consigo... É meio assim, parece um filme. Que eu vi assim, o pessoal... O autógrafo... É ótimo, já. Mais do que eu pensava. Perto daí, no hotel reservado para a seleção do Uruguai, a recepção é menos concorrida. Mas os 11 torcedores estão ansiosos para ver os atletas. Principalmente o atacante Cavani, autor do gol contra a Venezuela, que manteve o Uruguai vivo nas eliminatórias. Se não fosse por Cavani, a gente não chega lá, não. Foi sofrido. Nos últimos 40 minutos, eu fiquei com o coração na boca. Mais de três horas de atraso. Uma longa espera para ver o ônibus passar direto. 1h40 da madrugada. A seleção uruguaia finalmente chegou ao hotel no bairro de Boa Viagem. Mas acabou desapontando os torcedores que esperavam os ídolos. Estou bastante frustrada. A gente esperou durante horas o atraso, né? Enfim, acabamos com barrados no baile. O primeiro drible dos Celestes no Brasil não foi motivo de comemoração.